Tudo bem? Eu estou aqui de novo com um tema, três destinos. Nesse vídeo eu vou te falar sobre homenagens para aqueles que já partiram, porque agora dia 2 de novembro, no sábado, vai ter o dia de finados, onde a gente homenageia aquelas pessoas que já nos deixaram. Eu estou aqui em Destinos do Sul, onde eu te conto sobre a nossa natureza, a nossa história, a nossa cultura. O passeio de hoje começa por Porto Alegre, onde um mazoléu de um importante político gaúcho tem uma frase muito interessante e o lugar também tem outras coisas interessantes para serem mostradas. Depois a gente vai até Dois Irmãos, no meio rural, onde um pequeno cemitério tem algumas lápides com inscrições em uma outra língua. E depois a gente termina com uma ilha, onde não tem propriamente um cemitério. Na realidade tem um monumento que marca um importante episódio que tirou a vida de muitas pessoas. Vamos começar então com Porto Alegre, no cemitério da Santa Casa de Misericórdia, que é realmente impressionante, por ter lá uma quantidade interessante de mausoléus e verdadeiros monumentos e obras de arte, como um estátua com expressões muito interessantes. E eu queria destacar o verdadeiro monumento em homenagem a Júlio de Castilhos, que tem lá, que foi considerado o patriarca do Rio Grande do Sul, que governou com mão forte o estado final do século XIX até o começo do século XX, quando ele então faleceu vítima de um câncer na garganta. Nesse mausoléu dele está escrito que os vivos serão sempre e cada vez mais governados pelos mortos. Talvez seja uma pretensão dele de continuar influindo na vida dos gaúchos. Mas se a gente parar para pensar, talvez ainda a gente seja influenciado pelas pessoas que já nos deixaram, principalmente aqueles nossos antepassados e pessoas por quem a gente tem um carinho especial, que já partiu. O cemitério é muito interessante, além não só pelo fato dele possuir esses mausoléus, mas também porque tem uma rala em que as pessoas estão enterradas apenas com um número. Coisa de outros tempos, quando ele começou esse cemitério, os cidadãos eram enterrados dentro dos muros, e os escravos eram enterrados fora dos muros, porque não eram considerados cidadãos. Um outro cemitério, então, um cemitério de dois irmãos, na colônia alemã de São Leopoldo, que era a colônia alemã de São Leopoldo, que depois se transformou em vários municípios gaúchos. E ele tem lápides escritas no idioma alemão, que era falado por esses imigrantes. E a gente pôde perceber que algumas das lápides são de pessoas que já nasceram aqui e morreram aqui, mas a lápide ficou escrita em alemão muito provavelmente porque essas pessoas falaram alemão a vida inteira. Então, um lugar muito interessante, onde aqueles que sobreviveram à travessia da Europa até aqui, porque muitos morreram, é importante lembrar, no caminho até chegar à América e não conseguiram conhecer o novo continente. Mas alguns sobreviveram e viveram suas vidas tendo sido enterrados aqui. Alguns que vieram, nasceram na Alemanha e foram enterrados aqui. Outros que vieram sua vida inteira aqui. E, como eu disse, muitos provavelmente falaram só o idioma alemão, por isso que a sua lápide está na língua alemã. Isso é comum não só em dois irmãos, mas muitos outros cemitérios na região. E esse cemitério faz parte, inclusive, da Rota Colonial, que a gente vai conhecer em um dos nossos passeios. O passeio que vai ocorrer entre Ivoti e dois irmãos. O terceiro lugar, que eu vou te mostrar, é a ilha do Fano. Um lugar que não é um cemitério. Na realidade, é um lugar onde ocorreu uma importante batalha da Revolução Farroupilha. Lá tem um monumento que marca essa batalha e mostra como ela se desenvolveu naquele ambiente. Essa batalha ocorreu em 1836 e ela aconteceu porque Bento Gonçalves, ao saber que havia sido proclamada República Rio-Grandense, na região sul, no Rio Grande do Sul, ele saiu do cerco de Porto Alegre, onde estavam os seus comandados, e se dirigiu, então, lá para Piratini, onde ele assumiria como primeiro presidente da República eleita. Para passar, chegar até a zona sul do estado, ele tinha que passar pelo rio Jacuí, e o melhor lugar era a ilha do Fanfa, só que lá os imperiais estavam esperando eles para travar uma batalha que resultou não só com a prisão de Bento Gonçalves, como também dezenas de mortos entre os farrapos e alguns entre os imperiais. Então, já sabe, acessa vestidosdossul.com, onde tem links para as nossas redes sociais, curte a nossa página no Facebook, nos segue no Instagram, e te inscreve no nosso canal do YouTube, e onde também tem links para os nossos passeios de um dia saindo de Porto Alegre. te informa, te inscreve, para eu poder te levar para alguns desses lugares que eu te mostrei aqui. Vamos junto?